Agora nós vamos entrar no restaurante, acho que é isso Oh loja É uma loja isso É uma loja, é uma loja 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 É, essa é a parte que nós convalei do lado de fora, né? Hã? Socorro! Socorro! E essa aqui, essa aqui é para o Bebun segurar? Ó, estão preparados aqui para servir almoço. E ainda leva a Lebrancinha. E ainda leva a Lebrancinha. Você pode ficar sentado aqui e assistir televisão. O que é que eu quero fazer? Ah, aqui é lá? Pega um bloco inteiro uma vez. Não é, eu só quero um. Ah, mas leva um bloco para dar de lembrança para a sua professora de hotel. É, olha meu Deus. Calma aí, ó. Né? É tão difícil. É tão difícil. É, olha. É, olha. Só tem esse lado aqui, ué. Isso não é? É, olha. Gran Floridão Reserva Mad Kingdom. É, olha. É, olha. É, olha. É Disney's Wedding Pavilion. Couples may exchange vows in a fairytale setting complete with a picturesque backdrop of Cinderella Castle. We are now stopping at Disney's Grand Floridian Resort And Spa. A Victorian style hotel offering the modern conveniences of a full service spa and health club. For dinner, we invite you to experience the casual elevator. Yeah. Thank you. 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 Obrigado. Certo. Certo. Caraca. Ali tem os negócios. Isso aqui é grande. Isso aqui vai lá pra baixo. Olha, tem praia. É. É. Não tem muita diferença. É. E uma lanchonete onde tem? Guarda um mapo. Ah, mas isso aí é. Bom, aí deve ter também na Torilha. É. To you Happy birthday Whatever Happy birthday To you Thanks Daddy Happy Okay Look 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 What do you think of this hotel? It's very beautiful This one This one can be called resort There are other ones It's not the resort It's not the resort olha isso tem outra piscina ali parece uma universidade no campus é um hotel claro que não a minha faculdade olha meu deus que lindas não fiquem não fiquem gasta desculpe não fiquem não fiquem Oi! O que é isso? É enorme esse hotel! Eu acho que isso não é muito lindo. Eu quero vim de biquini Olha, vem onde troca Tem que andar tudo fantasiado desse jeito aqui Você como o G Ah, mas isso aí é É um começo Aqui tem outra praça Dria, aqui iria ser um restaurante Vamos Tem aqueles negocinhos Tem, mas não só vamos Aqui é um restaurante, todo mundo comendo E a gente lamber Os beijos na vitrine Que outro? Não sei, a gente já passou Eles passaram reto